É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, no bairro da Vila Matias, esta aqui é a rua Lucas Fortunato, o bairro da Vila Matias é um bairro que sempre se caracterizou em ter lojas de tintas, lojas de materiais de automóveis, não só a rua Lucas Fortunato, como essas ruas adjacentes também, sempre voltadas para a construção, aqui é a rua Julio que vocês são, estamos cruzando, então temos aqui a Varejão das Tintas, se eu não me engano essa loja era que ficava na Campos Salles, também uma loja conhecida aqui em Santos que é Simão Madeiras, então são lojas voltadas assim, há também a parte automotiva, algumas concessionárias, lojas de pneus também ligadas a carros, ar-condicionados e é uma rua que representa assim o comércio que se iniciava fora do centro da cidade, então já ia se expandindo para além do centro, e aqui passavam bondes, hoje aqui passa um grande número de ônibus, aqui esta loja também é conhecida, lojão do Serralheiro, é uma loja artigos aí para janelas e tudo mais, também lojas de baterias, é um bairro assim que as pessoas vêm justamente em busca desse tipo de produto, né, para arrumar seu carro, também a parte elétrica, construção, aqui é o cruzamento com a rua Comendador Martins, nós estamos aqui paralelo a Rangel Pestana, que é um pouquinho mais adiante aqui, enfim, são ruas que as pessoas procuram justamente quando estão necessitando desse tipo de produtos, né, produtos ligados aí à construção, algum tipo de peças, marcenarias também, móveis planejados, e ali temos a litoral ferro e aço, são bairros precisamente comerciais, com um tipo de comércio bastante característico, ar-condicionado, enfim, se espalha aí pela cidade, pela região aqui do bairro da Vila Matias, né, marcenaria, fazendo esse City Walk com os aspectos da cidade de Santos, você que é de Santos, de repente faz tempo que não anda por aqui, e aí você tem, aqui tem uma loja Tintas MC, que é bem antiga também, loja de tintas, aqui temos a Avenida Senador Feijó, que é aquela avenida que você vem lá do centro e você chega até o Canal 3, e aqui temos também lojas de embalagens, e a gente vai andando por aqui, notem que as construções, elas mesclam com trédios mais antigos e alguns reformados aí, porque são características do bairro da Vila Matias, como eu falei pra vocês, foi um bairro que começou aí, justamente com a expansão da cidade, saindo um pouquinho do centro da cidade, um pouquinho daquela região central, com o início da construção dos canais, vislumbrou-se aí uma possibilidade de uma expansão, mas a gente vê aqui prédios com fachadas antigas, bem características aí da, dos anos, dos meados do século 20. Então é bom a gente caminhar pela cidade, justamente pra lembrar, né, como é, alguns lugares que as pessoas, muita gente raramente vem pra cá, né. E aqui temos a rua Brascubas, cuja continuação é a Avenida Washington Luiz, que eu vou deixar pra um outro vídeo pra você. Valeu! É isso aí, pessoal. Mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.